O Brasil do deboche musical e a gentileza patrão do céu de formosura incerta e desmairada foi inventado como desejo de utopia de uma terra pantropical e futurista por gente que sangrava e sonhava alto há mais de cem anos. A minha voz é grossa, o meu sotaque é falso. Eu sou a imitação de um lugar impossível. Eu sou a utopia tropical. 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 Obrigado.